E aí galera da KicksTV, estamos aqui com a equipe Kicks, muito estilo, Jimmy, Fabio Lehmann, Rodrigo Leal, conhecido como Maisena, então é isso aí, acabou agora o Banco do Brasil, aqui em Belo Horizonte, todo mundo andou muito bem, todo mundo representou, foi uma vibe positiva, muito legal, e acabou em um grande estilo aí, consegui ganhar aqui o campeonato, E aí 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 representando muito bem aí. Valeu galera, valeu Fábio. A equipe tá bem legal, tá ligado? Esse ano aqui teve alguns campeonatos no segundo semestre aí. Nós estivemos juntos em todos os campeonatos e alguns campeonatos pré-convidados, a equipe tava ali representando também. O Kelvin se deu bem em vários aí, esse ano aí foi do cara. Alguns campeonatos aí ele ganhou, outros também. Hoje mais uma final, mais um pódio, vencendo a etapa skate-skate de Belo Horizonte, circuito Banco do Brasil, Kelvin Ropler! Setão de 11 mil reais. Mais uma vez, um garoto, 21 anos, por incrível que pareça, nasceu dos berços do surfing paulista, que é o Guarujá, e ganhou um mundo andando de skate. Galera, grande salva de palmas para o pódio! Pódio Aralto Júnior, bebê em Kelvin Ropler! É isso aí, Copa Brasil de Speed Skate, G.H. Esse é o segundo lugar do cara aí. Oh, e o Dalmacer tá onde? 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 E é isso. Até a próxima! Não, mas... Falar a real, Damascena tá ali botando um gelinho e tal. Ele nem vai andar mais de skate hoje, mas ele tá botando um gelinho. Sabe, galera? Estamos aqui na final do circuito branco do Brasil, onde o Kelvin foi o vencedor. E vamos aqui reparar os... os pés aqui pra poder andar de skate na rua amanhã. E, mano, parabéns ao Kelvin, a todos aqui, Smaizena, o Jimmy, o Fabio Sleiman. E é isso aí. É nóis! Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, galera. É isso aí. Se divertindo aí, mano. Acabou não. Tchau, tchau.